Sim senhor, né meus amigos? Não preciso dizer mais nada, né? Flight Recorder, é isso mesmo meus amigos, agora você vai poder gravar aquele momento especial do seu voo que você quer postar nas suas redes sociais, quer postar no seu canal do Youtube, quer postar pros seus amigos aquele momento do pouso que você conseguiu arredondar com tanto tempo que você não faz aquele pouzinho manteiga e você quer mostrar pra todo mundo, mas o Flight Simulator não tem infelizmente ainda nativo o replay no game agora é possível você conseguir fazer isso utilizando o Flight Recorder e eu vou te ensinar aqui agora então se você não quer perder mais vídeos como esse, não quer perder dicas como essa, segue o Conselho do Pai já se inscreve no canal porque aqui tem Euro Truck, American Truck, Flight Simulator, X-Plane, Fórmula 1 e agora vai ter também DCS, pra não perder nada disso, não perca a oportunidade de se inscrever porque ainda é de graça sim senhor meus amigos, se inscreve aqui no canal porque nós vamos rodar a vinheta e voltamos na sequência segura aí ó ora ora bem senhores, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal espero que vocês estejam todos muito bem porque hoje eu trago mais uma dica show de bola pra você que gosta de voar no Flight Simulator 2020 mas infelizmente se depara com aquela situação de que o Flight Simulator infelizmente não tem nativo um replay como tem o X-Plane até então não existia uma forma alternativa pra isso, agora é possível você conseguir gravar os seus últimos, até seu voo todo mas é possível você gravar seus últimos momentos pra você ver como é que foi aquele pouso, pra você poder analisar aquele último momento pra ver se ficou legal, se você precisa melhorar na hora de puxar pro flare, se você tá puxando muito o nariz, se você conseguir ter um visual ali conseguir analisar com um replay, ou até mesmo ver que ficou legal e querer postar nas suas redes sociais, poder postar pros seus amigos agora tem uma forma alternativa de você fazer isso, que é usando o Flight Recorder que nada mais é do que um addon externo ao simulador e quando eu falo externo ao simulador, é que não tem necessidade de você colocar ele na pasta Community onde geralmente a gente coloca os addons pra Flight Simulator e vai te ajudar a gravar o teu pouso aí você me pergunta, Mário, como é que eu faço então pra baixar e instalar? instalar você não precisa instalar, tu só vai fazer o seguinte tu vai clicar aqui em Download depois que você clicou aqui em Download, ele vai fazer uma contagem regressiva e você vai baixar um arquivo zip, que é esse cara aqui feito isso, cara, vocês vão vir aqui e vai extrair ele, né, pra uma pasta e essa pasta você pode colocar ela, cara, em qualquer lugar a minha aqui por acaso veio aqui pra esse outro lado aqui da minha área de trabalho tá aqui, ó, é essa pastinha aqui tu pode colocar ela em qualquer lugar do seu computador o importante é que você lembre, né, aonde você colocou por exemplo, você colocou lá na sua unidade C ou dentro da pasta do Flight Simulator mesmo né, tu vem aqui, ó, abre ela pega esse cara aqui, ó, tá vendo, ó flightrecorder.client que é um arquivo de... é um aplicativo clica com o botão direito nele aqui, ó vem aqui em Copiar aí você, por exemplo, você quer colocar na sua área de trabalho botão direito aqui, ó, colar atalho certo? ele vai tá aqui, ó você não precisa mais ir lá na pasta toda vez pra fazer isso faz esse processinho que fica mais fácil pra você quando você fez isso, você vai fazer o quê? abrir o teu simulador, né? faça isso primeiro com o simulador fechado depois você vem aqui e abre o simulador aberto o simulador, meus amigos até eu já coloquei aqui a aeronave pra gente tá fazendo um teste e eu tô até com a pintura do nosso amigo Schmidt eu quero mandar um forte abraço pro amigo Schmidt do canal O Piloto nós vamos fazer um testezinho aqui, meus amigos o teste vai consistir no seguinte nós vamos fazer uma decolagem normalzinha, certo? e vou mostrar pra vocês como é que funciona o aplicativo eu vou colocar ele aqui pra aparecer na tela Jimmy, por gentileza aê, garoto tá lá em cima pra vocês, tá ali, ó logo lá em cima, ó logo ali, ó lá ali certo tá aparecendo pra vocês como é que nós vamos fazer? eu primeiro já vou gravar aqui a decolagem então você pode observar ali, cara aqui no aplicativo não sei se ele tá pequeno mas eu já aumento já pra vocês, ó já aumento aqui já pronto, isso agora ficou legal vocês podem perceber aqui no aplicativo que ele funciona da seguinte maneira você só não pode esquecer de dar clicar aqui no botão record eu vou te passar de uma maneira bem simples depois você fuça mais nele que tu vai perceber que tá fazendo bastante coisa eu vou te passar o básico de como é que você faz isso vai clicar aqui em record a partir desse momento ele tá gravando o que eu vou fazer com a aeronave certo? então tudo que eu vou fazer com a aeronave agora ele vai começar a gravar vou diminuir aqui novamente ele vai começar a gravar então vamos fazer aqui uma decolagenzinha aqui vamos imaginar que eu já quero ver a partir daqui certo? vem aqui no aplicativo e clica aqui, ó stop record depois eu vou vir aqui, ó replay e aí, ó eu clico aqui em pause e replay e movo a barrinha até o momento que eu quero eu quero a partir daqui, por exemplo vamos imaginar que eu quero acompanhar a partir daqui minha decolagem agora eu vou dar aqui, ó resume olha que bacana show, né? vamos gravar o pouso? então vamos gravar o pouso, cara stop replay ele vai segurar a aeronave aonde eu deixei dou aqui um gravar novamente vai pedir pra substituir o arquivo você disse que sim, obviamente né? e vamos dar uma volta completa aqui, cara senhor, pro A36 e aí do deixar descer, deixar descer opa deu uma flutuada sim senhor, cara vamos ver agora como é que foi nosso pouso vamos em stop recording e aí replay dando replay pode dar pausa no replay e levar a aeronave até onde a gente quer, cara vamos pegar aqui no finalzinho, ó fez a volta ok base pra final ingressou 3 meia ingressou 3 meia vou colocar a câmera aqui, ó pra acompanhar como é que foi aqui nessa posição tá bom e solta lá reserve resume se você falar resume resume olha que legal opa, deu uma flutuadinha ali, ó mas em suma foi foi razoável vai, vou dar uma pausinha aqui e voltar de novo aqui no último instante, ó e tu pode ainda colocar a câmera dentro do copit qualquer posição da aeronave que você quiser colocar pra você pegar o melhor ângulo você pode fazer isso à vontade a sua imaginação é o limite, cara show de bola, né? vale a pena? não vale a pena? pois vale muito a pena, meus amigos uso e recomendo pros senhores também baixarem aí e utilizarem o flight record que você pode baixar no flight da faissim.to o link vai estar aqui na descrição certo? antes da aeronave virar com a afundar com a roda no chão ok? então aproveita aí baixa e olha pra não perder mais conteúdos como esse inscreve no canal ativa o sininho pra não perder as notificações dos próximos vídeos da próxima live que tem bastante conteúdo pra explain flight simulator DCS Fórmula 1 e também nós estamos aí com Euroturk e American Turk espero que vocês tenham gostado forte abraço até o próximo vídeo meus amigos tchau